. Bota a gente porque ele vai cansar Aí, balança ele, balança ele Não deixa ele vir com a pegada na bola Bora a pegada dele Estoura em pegar Estoura em pegar da bola dele Passa, passa, passa Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Fica ali Fica ligado aí Fica Sai, sai do joelho Sai do joelho Sai do joelho Bora, só na bola passar Nova safada Três e meio Eee Obrigado. Vai batizar aí, pô! Vai batizar aí, pô! Não tem rapa ali, pô! Não tem rapa ali, pô! Pra esquerda dele, pô! Pra esquerda dele, pra esquerda! Tem o seu tornado, pô! Tem o seu tornado, bora! Olha aí, vamos chegar na terra! Vamos chegar na terra! Olha aí, agora! Bora! Vai aqui, pô! Abre a par ahí! Vai, fica aí, pô! É na torrente, peste! Vai, vai! 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 Vamos lá, pô! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Aplausos 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 Obrigado.